E aí, família Tricolor, meus amigos, São Paulinos, São Paulinas, torcedores de Os Clubs, bem-vindos. Hoje estou gravando cedo, hein? Uma hora da manhã. Estou gravando mais cedo, então, explicando mais uma vez pra você que enquanto essa semana aqui dá esse tratamento todo da minha esposa da quimioterapia, a gente está fazendo os horários alternativos. Então, desculpa, eu vou... Tomara que o microfone esteja ligado, tomara que a camisa não está do avesso, porque todo dia da madrugada tem uma surpresa. Então, a gente fala hoje de um tema que a gente escolhe, e no vídeo das oito da noite a gente fala das notícias do São Paulo, tá? No vídeo da noite, de ontem, eu falei sobre SAF. Muita gente me pergunta por que o São Paulo não vira SAF, se vai virar SAF. Eu disse, falei dos meus motivos, inclusive, que eu sempre falo pras pessoas que conversam comigo e me perguntam lá no Instagram, nas redes sociais, na rua, quando os São Paulinos que se encontram comigo no estádio e por que eu acho que não vai virar. E aí saiu uma reportagem no UOL, no portal UOL, falando do por que o Grupo City escolheu Bahia e não São Paulo. Um dos motivos, são vários motivos, eu listo lá no vídeo, vai entrar na janela ali, inclusive, e um dos motivos é o que eu falo pra você, que aqueles caras que estão lá no poder não querem abrir mão, não vão abrir mão nunca, como nos últimos dez anos não abriram. Então, no caso, o vídeo tá lá. Já peço pra você deixar seu like, falaram pra mim, pede no começo o like, barulho que o pessoal deixa, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, então ajude, nos ajude no crescimento da mídia alternativa. Deixa eu dar um recadinho pra vocês no speech. A gente falou do, no vídeo de ontem, a gente falou do gatito também, que o São Paulo estaria interessado no gatito, estaria sondando, né? E eu sempre falo, a história do tá sondando é você sondar Gisele Bichem e namorar Regina Cazé, com todo o respeito, uma grande atriz. Eu estou falando em termos de beleza, pelo menos no meu padrão de beleza, nenhum desrespeita nenhuma das duas. E no speech você escolhe o seu time e não se assusta com valores. Você monta, escolhe o campeonato, monta o seu time e aí cada rodada rodada por rodada sai um vencedor. Então você reúne os seus amigos, monta o seu time e não se assusta com os valores e se diverte. Tá no primeiro link da descrição e você baixa totalmente de graça mais um produto ligado a futebol que é super bacana que você não gasta absolutamente nada e é um presente aqui do canal, tá bom? Abraço. Conferem lá, um jogo super legal de futebol Manager. Gente, ontem eu falei também do basquete. Quando começou o vídeo, eu gravei, né? Tava bem no comecinho do jogo, eu falei que o Franca tinha acertado todas as sextas de três, acho que tava vinte e quatro a nove, uma coisa assim. São Paulo levou uma sapecada, perdeu de noventa e oito a sessenta e seis a final do campeonato. Realmente, esse ano final, meu Deus do céu, como começou a errar, eu fiquei tão nervoso, com raiva, mudei de canal, voltei só no final. Já tava noventa e oito a sessenta e seis. Então o São Paulo perde o título paulista pra Franca, perdeu a série por dois a um. Agora o time disputa o NBB, que é a Liga Nacional, a Liga Sol-Americana União Mundial. O próximo jogo do São Paulo já é pelo NBB, na segunda-feira, dia dezessete, às oito e quarenta e cinco da noite, o São Paulo joga fora de casa contra o Rio Claro. Gente, no assunto que a gente falou no vídeo do meio-dia de ontem, foram sobre os doze reforços que o São Paulo contratou pra temporada. Eu falei dos seis que mais jogaram, né? Que tiveram aproveitamento nos jogos, dos seis que mais jogaram. A lista começava com o Patrick, pra mim a melhor contratação, mesmo dando aquela pipocada monstruosa em Córdoba. E o último jogador foi o Nicão, que eu falei do Nicão, que muita gente concordou, que também é a maior decepção. Então muitos de vocês concordaram comigo. A maior contratação, que pelo menos, né? O Patricão, Picanha, e a pior contratação, Mico, o Nicão, a contratação mais badalada. Hoje eu queria falar dos outros seis jogadores. São doze jogadores. Vou falar dos seis que jogaram menos. Desculpa. Inclusive, alguns amigos falaram, Barolo, nessa lista tá faltando o Gabriel Neves. Não. O Gabriel Neves foi contratado em dois mil e vinte e um. Essa lista de doze reforços da temporada dois mil e vinte e dois. Tá bom? Depois que veio o sexto, o sétimo, né? A gente falou de seis ontem. O sexto, o sétimo, foi o Galopo. O Galopo que chegou recentemente. Vinte e um milhões. Quinze jogos até agora. Fui titular apenas em seis deles. Chegou como revelação e tal, que vai jogar, um jogador inteligente e tal. Jogou setenta e cinco por cento dos jogos do São Paulo dele, no período que ele tava. Jogou só setenta e cinco por cento. Não fez nenhum gol até agora. Pra mim, não é tudo isso. Não vale vinte e um milhões, nem a pau juvenal. Mas ainda não teve chance de mostrar. Às vezes, quem entrou em campo, pra mim, foi uma grande decepção, tirando o pênalti que ele bateu em categoria contra o Atlético Goianiense. Pra mim, além de caro, continua sendo uma grande decepção. E eu gostaria muito que o treinador do São Paulo, que pediu tanto reforço, colocasse o Galopo mais pra jogar. Logo depois do Galopo, veio o Felipe Alves. O Felipe Alves que chegou contratado às pressas. Só num clube como o São Paulo, com essa diretoria, você contrata um goleiro às pressas. Porque, só pra lembrar, o São Paulo vendeu o Volpe, não contratou ninguém. Pegaram o terceiro goleiro, que até dois meses antes dele jogar, era o quarto goleiro, que era o Thiago Couto. Colocaram como reserva do Jandrei, que já é meia boca. O Jandrei se machucou naquele jogo contra o Fluminense. O Thiago Couto quase entregou a paçoca em vários jogos. Quase comprometeu o ano do São Paulo. Contrataram o Felipe Alves de emergência. Um goleiro pra mim também é fraco, é meia boca. Fez 13 jogos, 68% de participação. Pra mim é um goleiro fraco, um goleiro que não garante resultado. Estava assistindo o jogo do Corinthians e Flamengo. Olha a defesa que o Cássio fez. Você acha que o Felipe Alves é capaz de fazer uma defesa daquela? Não só do Cássio, do Everton, do Santos. Não é. Pra mim não é goleiro pro São Paulo. Depois dele, vem o nosso querido Marcos Guilherme, que pra mim, eu já falei, é a cara da diretoria do São Paulo dessa gestão Casares. O Marcos Guilherme simboliza. Fez 11 jogos, nenhum gol, 50% dos jogos que ele estava, desde que ele chegou, ele participou de 50% dos jogos. Pra mim, um jogador ridículo. Inclusive, surgiu até um buchicho aí que o Rogério Ceni queria que renovasse com o Marcos Guilherme, que o contrato dele acaba agora. Eu acho que é um tapa na cara. Bom, já renovaram com o Igor Vinícius, gente. Então, é um tapa na cara mesmo do torcedor. Depois, vem o jogador que eu tenho certeza que você também gostaria que tivesse mais oportunidades. Ele tem 21%, só participou de 21% dos jogos. não tem nenhum gol. Aí, se machucou. André Anderson, tô falando. Disseram que era dor muscular, ficou aí dois meses com dor muscular. Aí, numa entrevista, eu olhei pro Rogério Ceni e falei, Rogério, ele tem dor muscular faz dois meses. Ele falou, não, é pubalgia. Agora que ele tá sendo relacionado, agora que tá indo pro banco. O Rogério Ceni disse no começo que era um jogador de meio campo diferente, não é o cara que faz trabalho sujo. O Rogério Ceni disse que ele tinha que se adaptar e tudo. se machucou, caiu no triângulo das bermudas, não teve oportunidade nenhuma. Vamos ver agora se ele vai ter nesse restinho de campeonato brasileiro. Mas se acha que mesmo assim dá pra avaliar o trabalho do cara, gente? Não dá pra avaliar o trabalho do cara. Não tem como, velho. Não sei por que trouxeram, então, um jogador desse e não joga. E os dois, fechando a lista, o Ferraresi, que deve jogar contra o Palmeiras, porque o Diego Costa tá machucado com uma lesão no joelho direito, não deve jogar. E o Léo foi expulso, então, não vai ser uma opção do Rogério, vai ser porque não tem outro pra colocar no lugar. Deve ser ele, o Miranda, a dupla de zaga. Ele teve só, participou de cinco jogos só, 38% dos jogos que ele participou. E, por último, veio o Bustos, com quatro jogos só e um gol, aquele gol contra o Ceará, que até a assistência do Igor Gomes, 27% só dos jogos que ele tava em campo. E também um jogador que não teve chance. O que eu vi, eu confesso a você que eu não vi nada demais no Bustos, pra mim tem tudo pra ser um pereba master. Mas também tem poucas oportunidades. Aí, você, o Rogério Senna foi cobrado, por que ele não coloca esses jogadores? Por exemplo, no Botafogo, ele colocou o Marcos Guilherme e o Bustos tava no banco. Ele disse mais uma vez que esses jogadores precisam se adaptar ao estilo de jogo do Rogério Senna. Com o Rogério Senna, que ontem completou um ano na frente do São Paulo, é visível, né? A gente pode perceber, ou é pra vender, pra tirar o time do buraco, como o próprio Rogério Senna e falou do Igor Gomes, ou é predileção, ou não sei, não sei, sinceramente, não sei. Quem joga são os meninos da base. Então, eu duvido que você vá errar quais são os jogadores da base do São Paulo que mais atuaram com o Rogério Senna, na temporada 2022. Acertou quem falou Nestor e Igor Gomes, exatamente. E muitos chamam carinhosamente de filhos do Rogério Senna. O Nestor participou de 55 jogos. 80% dos jogos do São Paulo o Nestor estava em campo. Fez 8 gols, a grande maioria na sul-americana jogando contra aqueles times amadores. Já o Igor Gomes, que fez um gol, um gol na temporada 2022 em 54 jogos. 78% dos jogos disputados pelo São Paulo o Igor Gomes estava em campo. Um gol ele fez apenas e o Rogério Senna ficou bravo porque ele foi vaiado. Você não acha muito pouco um jogador de meio de campo de São Paulo fazer um gol? Estamos em outubro, no dia 14 de outubro. Um jogador de meio de campo de São Paulo fazer um gol e foi um dos que mais jogou. Aí depois, eu estou falando só da base agora, tá gente? Vem o Pablo Maia, o Pablo Maia 54 jogos, dois gols, tem mais gols que o Igor Gomes, 78%, também a mesma porcentagem do Igor Gomes. O Diego Costa e o Wellington vem na sequência. o Diego Costa tem dois gols também, mais gols que o Igor Gomes. Participou de 49 jogos, 71% de participação. O Wellington tem 43 jogos, um gol, o mesmo gol do Igor, o número de gols do Igor Gomes e participação em 62% dos jogos. E olha esse detalhe que curioso. Na final da Sul-Americana, que foi considerado o jogo mais importante da temporada, o jogo mais importante dos últimos 10 anos pelo próprio Rogério Semi, dos 12 reforços, só entraram jogando Felipe Alves, Patrick e Alisson. Então, eu acho que isso responde muito a pergunta sobre o sucesso ou fracasso das contratações do São Paulo Futebol Clube. Vou deixar no primeiro comentário, deixa seu comentário, por favor, o que você acha desses números aí, Nestor, Igor Gomes, Galopo, Ferraresi, Bustos, deixa seu comentário, por favor, além de se inscrever no canal. Vou deixar no comentário fixado o link que dá um x-bet para você participar e fazer suas apostas e se inscreva no canal para você concorrer à camisa, tá bom? Volto às 8 da noite. Momento Maguila, um abraço para a Xeri e para o marido Jorge de Apucarana, no Paraná, para o Marcelo Serrado e para o pai Fernando Serrado de Jaraguá do Sul, Cícero Marques de Capivari e São Paulo e para o Aldinei, o gordo de São Manuel, da padaria lá de São Manuel, o São Paulino fanático que ele se informa do São Paulo através do canal. Então, ele vê o vídeo de manhã da hora do almoço para se informar e da noite também. Aldinei, forte abraço para você, muito obrigado. Disputei uns jogos regionais em São Manuel. Um abração para vocês, gente. Espero vocês 8 da noite que a gente vem com as notícias. Já vamos falar do clássico. O Palmeiras não pode ser campeão mesmo que ganhe do São Paulo, o que me deixou aliviado, confesso, mas vem mordido porque empataram com o Atlético Goianiense, foram criticados e tal. Eu fiz uma live com o pessoal do Palmeiras ontem, com os amigos de vários canais do Palmeiras eles estavam falando que o Palmeiras vem mordido. Então, no vídeo das vezes a gente fala mais sobre isso, sobre o clássico, já vem os times, escalações, tanto do São Paulo quanto do Palmeiras. Tá bom? Obrigado, gente, pela força de sempre. Fiquem com Deus. Aqui no Evai São Paulo aqui é Vamos. São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.